Música Música E aí já era, é só escolher levar embora E aí já era, é só escolher levar embora E hoje tem festinha, bebe papicadão Te amo as suas amiguinhas, que é dia de comemoração Sabe o que que nós comprou pra comemorar? Tenho um uísque e xangol, estoura o champanhe Porque o amor verdadeiro que existe é sódio, mãe Tenho um uísque e xangol, e a nave pra acelerar O alvinha vem de nós, pra gente desenrolar Tenho um uísque e xangol, estoura o champanhe Porque o amor verdadeiro que existe é sódio, mãe Tenho um uísque e xangol, pra dar pra acelerar O alvinha vem com nós, pra gente te enrolar Nós que tá, nós que tá tirando rota E aí você vai ter que ser de contra Vamos pegar uma força 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 Vamos pegar um uísque e xangol, e a nave pra acelerar Eu vou ter que mandar, vai ligar E vou passar pra mim Num camarade, ela mexe Gostar de funk, de samba, da noite E num camarade, mexe Num camarade, ela vai dançar Gostar de rock, de canta, da ponte, samba Gostar de grana, pra pib e de fama Tô num filão fechadão com a minha comunidade Tá ligado? Tamo junto Hoje é dia da gente festejar Da gente ficar leve, da gente curtir Da gente comemorar da melhor maneira Sem confusão, sem treta, sem briga Vamos compartilhar com a nossa amizade Com o nosso amigo, desde pequeno A gente nunca pode fazer isso E é muito gratificante pra nós Tem uns também, tem uns também que eu vou te falar, viu? Só por adeus Mandei falar, pra não arrastar Não botar o fé, subir os dois tiozinho O bagulho é louco, só tá de rachar Vários que campan, na quina do campim Mas quem quer preta, mas quem quer branca Todo azul letre quer seu rei junte Pleno domingão, flango ou macalão Seu negócio é bom, você fica chinezinho Censa que patrão, aqui é a lei do cão Quem sorri pra aqui, quer ver tudo aí É justo é Deus, o homem não Ou se me julgar, tente a sorte, fi É um whisky xandol Estouro no champanhe Porque o amor verdadeiro Que existe é só demais É um whisky xandol E a nave pra acelerar Provavelmente nós Pra gente desenrolar Segunda DJ, segunda DJ Jovem Fã, não tá gravando Eu quero que quem sabe Todo mundo vai ficar bonitinho Sério do que? Bom dia Vê que vem Bom dia, meu bem Sério que se chama Pouça no capô 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 Pra até acelerar Tenho whisky xandol E a nave pra acelerar Provavelmente nós Pra gente desenrola Olá!